O pessoal tá aqui ó, fazendo purê de batata, tá? Eu cozinhei a batata com um pouquinho de sal. Agora eu coloquei duas colheres bem cheias de creme de leite, duas de, no caso, margarina, né? Orégano. A gente liguei o fogo, agora vou derreter tudo isso daqui e fazer um purê de batata. Aí depois, olha, fiz aqui ó, a carne seca, que vai depois por cima, já com cebola, tá? Tirei o sal, pus alho. Gente, é uma delícia aqui, eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês, tá bem? Pessoal, tem aqui, tem 400 gramas de carne seca, tá? Agora eu vou pôr mais um pouquinho de água, vou deixar cozinhar, porque eu vou fazer um escondidinho, só que eu vou fazer, desde ser com mandioca, eu vou fazer com batata, tá bom? E vou mostrando pra vocês. Pessoal, assim que pica o alho, tá vendo? E põe sal com alho, hein, gente? Não esquece de fazer um sal com alho. Aí você põe um pouquinho de água no sal com alho e joga aqui pra ficar um tempero bem gostoso. Todos esses pretinhos aqui, é orégano, tá bem? Gente, é uma delícia, na manteiga, no creme de leite, no leite, isso é muito bom, gente. O que você quiser pôr, vocês põem, tá? Não, purei. E agora eu vou preparar e vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, que bacana, olha. Purê de batata, carne seca com cebola, né, com alho, é, o purê de batata, eu deixei no canal tudo escrito certinho como eu fiz, tá? O queijo agora vai gratinar no forno a 180, uns 20 minutinhos, tá bem? E depois eu mostro pra vocês. Pessoal, olha que bacana, ficou escondidinho, só que esse é de batata, tá? É, pra aquela de mandiota não, só com batata. Gente, é uma delícia, vou deixar a receita no canal certinho pra vocês fazerem. Isso aqui fica muito bom com carne seca e queijo. E Deus abençoe a todos. Escuta meu canal, viu? Se inscreva, dê um joinha lá pra mim. Deus abençoe.